Uma outra manchete que eu gostei nessa segunda-feira, ela é do Fla-Flu, não é a manchete principal, mas ela tá no extra, que é o seguinte, fala sobre um jogador que o Abel Braga escalou como titular, o Abel ficou bravo com a atuação dele, sacou ele no intervalo, sobe, desce e para o Abel. Eu sei que é infame, mas você achou ruim? Eu gostei disso. Sobe, desce e para o Abel. Eu sou favorável a trocadilho. Você não é favorável? Não, eu sou um cara chato, eu não... Então, pra você seria Sobes, sem trocadilho então, pra você. Sobes, eu gostei, tá, pessoal, do jogo. Eu imagino o jornalista que fez a manchete, ele não ia perder essa oportunidade, né? Por mais infame que seja. Eu adorei, eu adorei, eu gosto. As pessoas gostam mais. As pessoas gostam de trocadilho, eu sou uma exceção. Então tá, eu vou falar de coisa séria aqui, entre vários assuntos que o jornal Globo, o principal jornal do Rio de Janeiro tinha pra destacar desse Fla-Flu, cada jornal hoje foi por um enfoque. O Globo destacou na capa do seu caderno de esportes a atuação do Paulo Vítor. Vamos mostrar aqui a capa do jornal Globo. Chamando o Paulo Vítor de reserva de luxo, o Felipe tá fora, né? Sofreu uma pancada na cabeça semana passada e tá fora do time. E o Paulo Vítor, reserva de luxo, vem dando conta do recado. Vamos aos melhores momentos desse Fla-Flu e você vai entender por que o Paulo Vítor está na capa do caderno de esportes do jornal Globo. Vamos aos melhores momentos desse Fla-Flu. Ládio Carmona, você achou o jogo tosco, é? É pelo cenário do jogo. Ó, o primeiro cartão para o Ronaldinho. O Flamengo com o time todo desfalcado, o Fluminense com o time misto, sem Wellington Nen, sem Thiago Neves, sem Deco, sem Fred. O jogo perde a graça. Mas dentro de campo foi até um jogo movimentado, com boas chances. Mas o cenário do jogo era tosco. Isso aí atrapalha muito, né, no Fla-Flu. O Fla-Flu tem que ser sempre, sempre que possível, evidentemente, com o melhor da mão de obra dos dois lados. E aí foi tosco o Carleto nesse pênalti ou o juiz errou? Eu achei que foi. Foi tosco, né? Acho que foi intempestível na jogada. Fez um pênalti totalmente necessário. Primeiro gol do Ronaldinho Gaúcho em clássicos. Ele nunca havia marcado um gol em clássicos. Desde que veio para o Flamengo, esse 12º jogo, finalmente ele fez o gol. Muita gente nas redes sociais, comentaristas, entenderam que não houve pênalti. É que eu acho que as pessoas se surpreendem com a infantilidade do Carleto no lance. Porque o toque é nítido. Vou falar uma coisa que eu já falei aqui no programa. Fale. Pênalti infantil é uma ofensa às crianças. Nenhuma criança faria um pênalti deles. Perfeito. Nenhuma criança faria um pênalti daqueles. Cleberson, sumidinho do Flamengo. Muita gente nem lembrava que ele ainda era jogador rubro-negro. Fez o gol, o 2º do Flamengo, 2x0. Reparem que o domínio da partida, posse de bola, finalizações, ele é todo do Fluminense. E vai se intensificar depois que o Ronaldinho é expulso. Leva o 2º cartão amarelo. Ainda no 1º tem. O 1º amarelo dele foi até injusto. Aí ele fica pendurado com o amarelo, podendo ser expulso. Ele não pode entrar desse jeito. Ele vai levar o 2º amarelo. Eu achei a mesma coisa. A injustiça foi o 1º cartão. O 2º ele mereceu tomar e aí... Concordo com você. Mas ele não tem 31 anos. Entendemos que ele foi mal expulso então, né? Vamos ser justos com o Ronaldinho. Ele teria que tomar o amarelo ali, mas não o 1º. O que não apaga é o lado estabanado dele. Ele é a maneira como ele vem dando entrada, né? Ele tem sido um pouco desleal. Mas volta e meia, isso é característico dele também. Volta e meia, o Ronaldinho dá esse apagão e faz essas coisas que são incompatíveis, né? Pra lembrar que o Ronaldinho foi expulso da Copa do Mundo contra a Inglaterra. Olha, e é incrível, Lédio, a posse de bola que teve o Fluminense, na transmissão do Clube, o Paulo César Vasconcelos, que comentou a partida, destacou. O Fluminense teve a posse de bola total da partida, mas aproveitou muito mal. Ficou só alçando bola na área. Teve pouco toque de bola, pouca paciência. Chutou até muito mais que o Flamengo, mas não... E fez o nome do Paulo Vítor. E o Flamengo, em 5 minutos, em 4 minutos, fez 2 gols no primeiro tempo, aproveitou um aumento de desatenção da defesa do Fluminense, do time do Fluminense, e ganhou o jogo. Eu acho que foi um jogo muito estranho, apesar dos méritos do Paulo Vítor, da boa atuação do Cleberson, eu acho que foi um jogo com a cara do improviso. Melhor pro Flamengo que venceu, mas a história do Flamengo merece jogos melhores, com cenários melhores, com times mais inteiros. Não adianta você falar do Fluminense, o time B do Fluminense é muito bom. É muito bom no papel, mas o time B funciona quando você bota um, dois de cada vez. Se você bota seis, sete, é diferente. Aí é um time reserva, não é um time titular. Por melhor que o time reserva seja, ele não treina. Não adianta. O técnico tá pensando em um time titular. O reserva tá ali compondo, o jogo para o tempo inteiro, não tem ritmo de jogo. E mesmo pro time titular, o Joel tá com um monte de problema aí, de lesão, né? Então... Oito. Nós, Falcos, nós, Falcos. Se você perde o Diguinho e bota o Jean, é uma coisa. Mas você perde o Diguinho, você perde o Edinho, você perde o Deco, você perde o meio-campo inteiro. Já é a alma do time, é o cérebro do time. Não tem o ataque. Você bota o Wellington Ney com o Rafael Moura, é uma coisa. Se você bota... Se você tira o Wellington Ney e o Fred, é muito ruim pro time. Você vai jogar sem os seus jogadores decisivos. Parece óbvio, mas não é. É diferente você botar um ou dois reservas do que botar o time praticamente inteiro. Embora esse ataque, Rafael Sobbs, que desceu com o Abel Braga e Rafael Moura, seja no papel um ótimo ataque. Um ótimo ataque. E dois jogadores que terminaram o ano passado muito bem, mas ontem foram muito mal. Eu gostei do Lanzinho. O Lanzinho entrou no finzinho. Agora... Mas o fim que ele jogou, ele jogou mais do que a maioria. Até porque o Wagner fez uma partida que o Globo resume da seguinte maneira. Wagner, uma nulidade. Nada fez em campo, nota 3. E tem sido assim o Wagner no Fluminense até... Já andou ficando até fora do gol. Agora, se o Globo dá notas baixas, como essa 3, e não perdoa atuações ruins, também ele não testa a atuação do Paulo Vítor. Exagerado ou não, ele teve a nota 10. E o Globo não foi sozinho nos elogios ao goleiro flamenguista. Veja as notas que o Jornal Escaroques atribui hoje a Paulo Vítor. Globo 10, extra 9, o dia 9. Média 9,3 para atuação do goleiro que está... Na foto parecia o Fabrício do São Paulo. É ele novinha. Me diz aqui que é ele novinha. Você vê como é que é o futebol engraçado, né? O Fluminense dos quatro grandes, não é um demédito ao Fluminense, é até um mérito. É o time que mais ignorou o campeonato do Carioca até agora. É o time que mais jogou com reservas o campeonato inteiro. O que aconteceu? Ganhou o título para o torno. Na verdade o Fluminense só se concentrou no primeiro turno, na semifinal e na final ganhou. E ele só se classificou porque o Vasco venceu. Porque o Vasco ganhou a mãozinha. Ganhou a mãozinha e ajudou o Fluminense. Mas ele não cumpriu com a sua obrigação, venceu um jogo e aí o Fluminense pôde entrar. Engraçado isso. Vamos abrir aspas para os personagens do Fla-Flu de ontem no Engenho. Olha, a gente estava bem na partida até tomar os gols. Foi bobeia nossa. Eu acho que a gente deixou tomar os gols para depois correr atrás. Mérito também do Flamengo, que soube nos envolver. Agora é trabalhar e pensar em quatro. Primeiro eu quero fazer três agradecimentos. Agradecer a Deus, a minha família e o Cantarelli que vem me ajudando muito. E claro, acho que o Fluminense tem um gostinho melhor. Eu pude viver a semana e graças a Deus pude fazer uma belíssima atuação. Para você, tem um estilo muito tranquilo. Você é um cara muito sobre, muito calmo. Isso é treinamento, isso é seu. Acho que isso aí vem com a ajuda do Cantarelli e com a ajuda também. Acho que você tem uma paz com você mesmo, com a família que te dá um suporte atrás. Eu acho que isso aí deixa você um cara tranquilo, sereno e eu tenho que passar tranquilidade para os meus companheiros sempre. Ganhar clássico é sempre bom. Ganhar um Fla-Flu, como é que é? É um pouco mais especial? Com certeza, né? Ainda mais uma marca histórica assim, né? A gente fica feliz por ter sido a vitória do Flamengo, né? Não só nós, todos rubro-negros. E graças a Deus a gente está nessa história aí.